A Draga me surpreendeu, ela tá forte cara. É muito cedo para dizer qual tier que ela vai ficar, mas eu já vou te dizer que os survivals vão odiar a Draga. Ela tem um anti-loop, ela tem boa mobilidade e ela tem uma passiva de stealth. Qual outro killer possui esse combo cabuloso? Eu só consigo pensar no Fred, mas eu ainda acho a Draga mais eficaz. A mudança no Nightfall deixou a Draga muito mais forte que na versão do PTB e eu vou te dar dicas para ficar brabo com e contra a Draga. A primeira coisa importante para você aprender com a Draga é pegar a memória muscular com esse boneco, pois a parte mais complicadinha dela é só isso mesmo, a parte mecânica. Você precisa se acostumar a apertar o botão certo durante a chase, pois você precisa fazer isso para utilizar o anti-loop dela efetivamente. Anti-loop esse que tá bem decente. Quando você perceber que tem um sobrevivente que quer lupar uma estrutura, você já segura o M2, que é o botão de ativar o teletransporte, e continua seguindo o sobrevivente de forma a empurrar ele na direção da casca que você deixou quando você começou a segurar o M2. E quando o sobrevivente estiver próximo da casca, você aperta M1 e isso vai fazer você teleportar de volta para o lugar que você começou quando apertou o M2, ou seja, a sua casca. Assim você vai conseguir fazer um hit fácil no sobrevivente, saca só. Ah, o poder dela dá para usar anti-chase, mano. Olha, eu queria que alguém tivesse me ensinado isso antes de eu tentar fazer sozinho durante uma chase, pois para quem não sabe, você usa o poder da draga apertando o M2 e depois você usa o CTRL para teleportar. Então você tem que saber quando usar o teleporte para o armário, que é no CTRL, e quando voltar para a casca, que é no M1. No meu caso, algumas vezes eu estava apertando sem querer o CTRL durante a chase e não estava dando muito bom, não. Dá uma olhada. É uma máquina da velocidade. Que diabo que eu entrei no armário, velho? Vou botar um espírito aqui e um espírito lá, velho. Eu não faço... Não, velho! O B2 está errado! Ah, era M1. Nem ele entendeu o que eu fiz aqui, velho. Acho que eu comi a mente dele. Porra, funcionou. Funcionou. Confia, confia. Botei na ganchosa. Ih, rapaz. Olha aí, tu. Não. Ah, aquele cara é o... É a minha obsessão. Onde é que eu fui? É, instruções... Instruções não foram claras. Eu fui parar no basement. Olha, tudo combinado. Era para tirar isso aqui, ó. Bicho, e não é que algumas vezes deu certo. Era tudo planejado, confia. Tem outra coisa muito importante que você deve saber também. Quando a drag ativa o seu poder de Nightfall, a tela do sobrevivente fica preta e com campo de visão limitada e você vai poder se teleportar por armários muito mais rápido. Assim, facilitando o uso de armários durante a chase. Então, a dica é, caso você esteja com a sua passiva ativada, você pode tentar fazer mindgames pelos armários e vai ser muito mais eficaz do que o normal. Agora, para counterar a draga durante a chase, você countera ela de forma similar a uma pig fazendo emboscada. Quando você perceber que a draga está tentando utilizar o seu antiloop, você deve apenas sair do loop e buscar a outra janela ou pallet seguro. Pois enquanto ela está segurando o M2, ela fica muito lenta e se você ficar no loop, ela vai te dar um hit. Então, por isso, o W countera ela muito bem. Então, só mete o pé de lá. Será que tem como eu apagar isso aqui? Ah, se a gente passar por dentro, ela apaga. Outra coisa importante é que você pode fechar armários ao segurar o M2 na frente de um e como o teleporte da draga sempre faz ela teleportar para o armário que está fechado dentre os que estão colados, você apenas precisa fechar um dos armários que são em dupla ou em trio. Então, para pegar o adepte da draga, eu treinei a minha memória muscular para utilizar o poder dela de forma eficiente durante a chase e eu consegui o adepte na segunda tentativa. Mas eu preciso ser sincero que as primeiras partidas com a draga não foram tão promissoras assim. Caralho! Quando ele correu para cá, eu pensei que não tinha nada aqui. Pô, eu fiquei perplexo. Eu tinha esquecido desse mapa. Quê? Olha para onde eu fui, velho! Estou com a minha mente dele, não sabe onde eu estou. É sendo abestalhado com a draga o nome do conteúdo aqui. O DH, o DH. Por onde é que eu fui, velho? Para confundir ela, para confundir ela. Ela não entendeu nada, não entendeu nada. Caralho, literalmente não entendeu nada, velho. Funcionou, funcionou. Foda-se. Olha o cara flashlight save aqui. Duvido tu dar o flashlight save agora. Duvido tu dar save aí. Eu estou vendo esse cara aqui, velho. Diferenciado ele, velho. Vamos deixar ele fazendo o que ele está fazendo aqui. Tudo miado, ó. Eu o quê, meu filho? Ele deu DH antes. E ainda deu merda para mim. Pô, eu estou rápido, né? Vai estar rápido. O cara não está entendendo nada. Por que essa draga está tão rápida, ele se pergunta. Ele é amiguinho, ele é amiguinho. Ele é amiguinho, por algum motivo. É soante, boy. Sabe o que é foda? É que eu não sei nem se eu estou seguindo o cara certo. Tu era para me ajudar, velho. Aí ele apontou na direção do outro, brother. Todo mundo branco aqui, velho. Eu não sei diferenciar, não, pô. Peguei o cara errado. Peguei o amiguinho, velho. O cara ali no totem, velho. É no totem, velho. Ih, maluco. Qual é a tua? Meio inútil esse TP aqui, não foi? Boa, 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 boa. Esse é o squad que eu quero para mim, velho. O cara escondidinho. Será que a gente consegue cortar o caminho dele? Puta merda, o que foi que eu fiz, velho? Ele não veio nem para cá, mano. Ele veio! Caralho, eu estava muito à frente do tempo, velho. Hum. Hum, que deliciosos. Condirem, misfits. Que deliciosos. A gente precisa fazer o quê? A gente não tem perk anti-gen, né? Então a gente tem que tonelar, pô. Oi? Como estás? Não tem tempo para conversar, não. Mas vamos ficar aqui conversando, né? Tá tudo safe? Tudo bem? Você ganhou muito no OnlyFans esse mês? Hum? Hum. Oh. Eita, tu tá ganhando. Mas que médico, mulher. Será que a gente corta o caminho aqui? Boa. DS, blau. O cara tem DS, boss. Tem DS. Ele caiu. Duas vezes ele fez isso, né, velho? Por que ela correu na minha direção? Bora, 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 bora. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Vim na direção do bar... Que isso, mulherzinha? Tu foi pro basement mesmo? Não me bota aqui no gancho, eu não aguento mais, momen. Ela tá pensando, velho. Eu quero jogar contra sobreviventes assim, mais frequentemente. Obrigado. Vou colocar no fim da partida. Eu me diverti muito. Aí eu falo isso, mas aí eles rusham o Gain daqui a dois segundos. Olha o ex. Demolência 2. Caralho, velho. 35 de QI, velho. O cara entrou no armário na hora que eu fui pro armário, velho. Que delícia. Que delícia. Vamos, velho. Você tá escutando ela ou eu tô maluco? Tá aqui, não tá? Safada. Oi. Lembra daquela conversa que a gente teve lá atrás? Mudou muita coisa? Já teve mais inscritos? Que 500 inscritos nesse meio tempo? Eu vou abrir o OnlyFans. Ali do lado do armário? Não, não é esse. Esse. Eita, se eu fosse um pouquinho mais rápido. Um pouquinho menos lesado. Olha, entrou do armário que tava do lado. 35 mil de QI. DS. Sem DS, sem Win, pô. DS anulado, velho. Tempo que demorou, velho. Pegamos ele. Dentro do armário, né? Não? Só entrou no armário, loucão. Querendo ou não, ele tá seguindo aquela regra de nunca deixe o seu inimigo saber o seu próximo passo. Literalmente isso. E se eu te pego nesse... Se eu te faço um mindgame nesse tile aqui, velho. Tu é um gênio da lâmpada, mano. É bom esse poder, esse poder é bom, velho. Gostei desse poder. Vamos ver se ele cai nesse mindgame, besta. Caiu, velho. Você caiu nessa. Ainda tem que deixar ele ser salvo. Tudo depende desse aqui também, velho. Salvo o maluco, salvo o maluco. Salvo o maluco. Vou mais longe possível. Salvo o cara, velho. Salvo o cara. O adepto, o adepto tá na linha. Mano, olha onde ele tá. Meu Deus do céu. Salvo o cara, porra. Salvo o cara lá, porra. Meu Deus, usando o DH. Vai salvar o cara lá, porra. Vai lá. Eles viram isso? Eu tive que achar ele e dizer, mano, vai lá salvar, cara. Não dá pra acertar por aqui, porra? Ok. Ok, nós precisamos do 4K, boss. E aí o cara diz assim, você precisa do 4K? Tome aqui o seu 4K. Desce? Sem desce. O cara se levantou. O cara se levantou. Será que a gente consegue cortar ele aqui ou sim? Consegue. Nossa, ele derrubou a pala e tinha ao invés de entrar na hatch, velho. Que delícia, velho. Acabou pra ti, mano. É o bom. Eu tinha que pegar esse adepto, velho. Pô, eu preciso, né, mano? E é isso, boys and girls. Pegamos o adepto da draga e eu boto fé que você pega também. Como vocês podem ver, ela não é um bicho de 7 cabeças. Aliás, quantas cabeças tem uma draga? 1, 2, 3... Não, pera. Esse não é o ponto. Agora que você sabe o que fazer com e contra ela, só falta você praticar. Agora a draga tá pedindo pra você dar um tapa no like, se inscrever e ligar todas as notificações pra ela não puxar o seu pé à noite. Aproveita e clica no vídeo que tá na sua tela, pois você vai curtir. Beba sua água e coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.